Kiko Que outro dia ele me bateu Não é verdade eu não posso concordar Toda vez que ele me bate é só pra eu acordar Kiko 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 Choro mais um pouco, maispos deles mesmo assim E tem que também gostam de mim Estamos juntos por que deve fim Do Ia Voice ao Xuin Chico, cico Choro mais um pouco, cico, cico Chico, cico, man Chico, cico, cico Chico, cico Calti Calti, calti 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 Chicco, chicco Calti Calti